Música Nesta quinta-feira os parlamentares discutiram o projeto que considera o cordão de girassol como símbolo de identificação para pessoas com deficiências ocultas. O cordão de girassol vai garantir aos usuários atendimento prioritário em locais como supermercados, bancos e farmácias. O cordão vai identificar pessoas com deficiências ocultas, que são aquelas que causam impedimentos de longo prazo mental ou sensorial, como por exemplo o transtorno do espectro autista. A proposta do deputado Alexandre Kinnoploch recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões. As pessoas com síndromes ocultas não conseguem ser identificadas igual pessoas com deficiências físicas. Por mais que sejam situações diferentes, é importante garantir alguns direitos, alguns privilégios que as pessoas precisam para ter dignidade e exercer a sua cidadania e a sua vida no cotidiano normal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho